Uma rivalidade sua aqui em São Paulo, mano? É você que tem uma rivalidade? Ou é o Livi que tem uma rivalidade aqui em São Paulo? Ele tem com o Black Panther. Ah, não, teve com o Menózinho lá também, que vocês dois batalhou, não foi? Que deu um BOzinho. Como que é o Mateuzinho? Salles e Matheus? Batalha engraçada da porra. Então, mas aí, não fala essa batalha aí também, mano. No final, né, o Samuel saiu meio puto. Batalha engraçada da porra, viado. Fala um pouco disso aqui, daí. Mano, a história dessa batalha foi que uma semana antes dessa batalha eu tinha ganho a Batalha da Zil e esse menor, o... O Salles tinha perdido na primeira... Na pré-fase ele tinha perdido e eu levantei a mão pro moleque que ganhou dele, tá ligado? Porque o moleque ganhou dele, eu tô na plateia, eu vou voltar. E aí, nisso, ele saiu da roda pá. Eu não conhecia ele ainda, vi que ele tava pá. Fui cumprimentar ele, tá ligado? Aí ele tirou a minha mão, fez tipo assim. E saiu andando. Aí eu fui ali onde ele tava sentado e falei Qual foi, pai? Por que que você deu um tapa na minha mão? Ele falou, ó, não sei o quê. Você fica fazendo panela, você não sei o quê, você não sei o quê. Eu falei, pô, já é isso. Não ia discutir muito porque eu tava focado na batalha e voltei pra batalha. Aí no outro dia eu ouvi ele rimando na norte. O Liu Vinal já tinha passado de fase. E eu ouvi ele... E eu ouvi ele rimando na norte. Era a última da segunda fase, lá. Da primeira fase. Aí eu tava com o Liu V. Eu falei, viado, se esse menor passar de fase e não aí desafia eles. Conheço aquele ali, ele não me cumprimentou semana passada. Aí ele passou de fase, era a última da segunda fase. E nisso ele já saiu. E os menor falaram, ah, desafio. Cola pra cá, chama o Liu V. Quem você vai? Só Luiz Matheus. Aí eles já voltaram pra roda. Tipo, tinha recém saído, já voltaram pra roda e deu bagulho lá. Tá ligado? Então, porque assim, eu desafiei pra ver como que era rimar com o moleque. Porque eu não conhecia ele ainda. E nisso, o outro moleque, sei lá, já tinha uma treta passada com o Liu V. Eles ficaram pesando nesse bagulho, tá ligado? De tipo, ah, você é menos porque você faz isso. Porque você é mano em tal lugar e você não sei o quê. E nisso os moleques já estavam putos com nós. E aí nós já fomos putos com eles de brinde e já deu aquele bagulho todo, tá ligado? Mas foi da hora. Faltou mais cima no terceiro round só. Caralho, velho. Boa brisa, né? O bagulho é foda, a batalha é foda. O bagulho é de batalha. Acontece os bagulhos assim, né, velho? Muito. Tinha uma época que virou moda, tá ligado? O bagulho de encarar mesmo, pá, e ir pra cima. Teve uma época que virou moda. Os caras estavam todos se peitando aqui assim, pá, e era bagulho de batalha mesmo. Toda batalha que você colava era alguém peitando, cuspindo na sua cara. Quase botando o dedo na sua cara, tá ligado? Que desilusão, hein, Nicolás Walter? Ah, mas isso aí não foi... É dois crânios, velho. Um crânio gigante, velho. E olha que o Nicolás, mano. Nicolás Walter é... E pá, né, mano? Sei lá, né? Cocão. E os ilusões... Você é louco, aquele caralho. Foi aí histórica, velho. Aquele peido na farofa. O Nicolás Walter falou, mano, na hora que eu via aquele cara na minha frente, você é louco, tio. O bagulho é que essa batalha do Shamuá e do Johnny deu, tipo, uma repercussão meio crauquiguinho, só que, tipo, os dois mandou bem pra caralho, tá ligado? Não foi, tipo, um bagulho... Exproporcional, ó. Que um falou, ah, um deu... Ah, não, tem os fãs que falam que, ah, não sei o que, deu uma surra, pá, não sei o que, mas o bagulho foi bem disputado, mano. Acho que foi um bagulho que os dois curtiu, pá, de ver, assim, o vídeo e falar, caralho, o bagulho foi foda. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.